...põe até três minutos. Obrigada, presidente. Um dia do nosso retorno às atividades legislativas, mas também um dia de reflexão. Afinal de contas, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que até 20.030 o câncer será responsável por 13 milhões de mortes. Uma doença que assusta e mata, mata muito. Hoje, dia 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, um dia sim de reflexão, mas também a oportunidade de falar sobre o que estamos fazendo aqui para reverter essa situação em nossos estados e no Brasil. Uma situação que realmente assusta. Eu quero agradecer. Nós iniciamos esse trabalho no ano passado e graças a esse trabalho ativo, especialmente da Comissão de Seguridade Social, que fala e que trabalha com relação aos assuntos pertinentes à saúde. Conseguimos conquistar o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do estado de Rondônia numa parceria de amor com o Hospital de Amor, antigo Hospital de Barretos. E temos a certeza que a prevenção é o melhor remédio. E, por isso, uma obra tão importante que será feita em tempo recorde no estado de Rondônia, que sofre tanto, mas que também não é diferente de outros lugares do Brasil. E aqui, nesta Casa de Leis, que o nosso trabalho legislativo é de suma importância, tenho o prazer de dizer que também sou relatora do projeto de lei de número 7.354, de 2015, da senadora Lúcia Vânia, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção e detecção e tratamento e seguimento de cânceres de colo uterino e de mama através da realização da ultrassonografia mamária. Trabalho junto com a Secretaria da Mulher, com várias outras deputadas, porque nós sabemos na pele que esses dois tipos de cânceres, colo uterino e de mama, são responsáveis pela maioria das mortes e são nós, mulheres, que somos atingidas. E nós seguimos. Hoje estamos reiniciando esse trabalho e, com certeza, nós estaremos nessa luta efetiva, porque o valor da vida é muito grande para nós. E prevenção é a base de tudo. Meu agradecimento ao Henrique Prata, que com essa parceria, lá no estado de Rondônia, reflete, sim, em cura, em tratamento e prevenção, que é melhor do que remediar. Que Deus nos proteja nesse grande ano legislativo de 2020. Senhor Presidente, que possa ser respaldado aí nos autos e também na voz do Brasil, meu querido. Muito obrigada. Obrigado, nova deputada Silvia Cristina. O pedido de Vossa Excelência será atendido. Com a palavra, o deputado Sérgio Vidigal. Enquanto o deputado Marcelo Frey se dirige à tribuna, o deputado Daniel Meida.